Fala galera chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quinta-feira muitas novidades, zagueiro praticamente contratado, vou trazer aqui os detalhes desta operação com o Argentinos Juniors, Cruzeiro aguardando aí apenas a parte burocrática para também acertar com José Cifuentes, é uma negociação muito bem encaminhada, zagueiro de forma surpreendente está indo emprestado para o Valladolid, vinha na reserva e agora como está vindo um zagueiro, sai outro zagueiro e assim vai seguindo o planejamento, Nicolau Arcamão define o time nesta sexta-feira e lateral cortado da seleção brasileira, arbitragem definida para o clássico, o árbitro vem de polêmica recente no domingo, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos quase quentes do dia, sempre com oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, se divertir de palpitar, KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você, Ideal Proteção Veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar, acesse idealpv.com.br e faça a sua cotação. Vamos começar aqui porque está definida a arbitragem do clássico, sábado no estádio do Atlético e apita Paulo César Zanovelli, ele vem de polêmicas recentes em campeonato mineiro, também em campeonato brasileiro e no último domingo, acho que todo mundo acompanhou, ele deu uma falta fantasma, o jogador se machucou e ele apitou uma falta. Alguns dias depois, ele é escalado para o jogo mais importante da rodada, que é o clássico diante do Atlético, Paulo César Zanovelli, então apita este jogo lá na arena. Vamos acompanhar e torcer para que seja uma boa arbitragem no domingo. A preparação do Cruzeiro será encerrada nesta sexta-feira e o Cruzeiro que não terá o zagueiro Lucas Oliveira, isso porque ele está indo por empréstimo para o Real Valladolid, o outro clube do Ronaldo. Vinha sem espaço no elenco do Cruzeiro e está emprestado até junho de 2024. 2024, o atleta não joga mais neste primeiro semestre com a camisa do Cruzeiro, está emprestado então ao Valladolid. O zagueiro Lucas Oliveira, um indício muito grande de que João Marcelo vai ser o escolhido para a vaga de Neres, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então está aí a negociação de Lucas Oliveira indo emprestado para o Real Valladolid até junho desta temporada. Tem uma outra informação importante com relação ao Cruzeiro, que é do jovem lateral Caique. Ele acabou reclamando de dores na coxa. Essas dores continuaram, vinha se recuperando, mas voltou a reclamar de um incômodo, passou por exame de imagem e o exame constatou uma lesão muscular. Com isso, o Caique foi cortado da seleção brasileira e ele retorna para fazer o tratamento na Toca da Raposa 2. Como não tinha tempo para se recuperar, foi melhor ser cortado, volta ao Brasil, deixa a Venezuela e agora se reapresenta ao Cruzeiro para dar início ou sequência no tratamento para que ele possa se recuperar o mais rápido possível e ficar à disposição do técnico Nicolás Larcamon. Está aí então a situação do lateral esquerdo Caique. Vamos lá agora sobre as negociações do Cruzeiro, porque o Cruzeiro segue no mercado buscando reforços. A gente já havia falado há um bom tempo, um zagueiro canhoto era prioridade, um volante, um jogador de beirada que atue pela direita principalmente e um centroavante, os quatro alvos do Cruzeiro. Dois estão praticamente sacramentados, ainda faltando ali finalizar a parte burocrática. Um detalhe ou outro, mas que não deve impedir de José Cifuentes ser confirmado como jogador do Cruzeiro. O Rangers também tem outras obrigações neste momento, porque a janela está se encerrando lá na Europa. Então, saída de jogador, ele pode sair a qualquer momento, deixa isso em modo stand-by enquanto finaliza outras documentações. Mas a negociação com o Cruzeiro está muito bem encaminhada para que José Cifuentes chegue à toca da Raposa 2. E ele chegando, isso vai indicar, muito provavelmente, a saída de alguém no meio campo. É o que acontece com o Lucas Oliveira. Chega o Lucas Vidalba, deixa um zagueiro. Então, o Cruzeiro vai ficar com o Lucas Vidalba, com o Zé Ivaldo, com o João Marcelo, com o Neres, com o Juan Santos, que é um garoto que ainda não foi testado. Pelo menos, neste início, são as opções. E aí, vamos aguardar qual será a ideia de Nicolás Larcamon para a sequência. Então, José Cifuentes segue muito próximo, mas ainda faltando esse detalhe ou outro para ajustar. Parte burocrática para ser cumprida. E assim que o Rangers resolver tudo lá da vida dele na janela, aí ele volta o foco para esta negociação com o Cruzeiro. E o Lucas Vidalba, só falta um aceite do Argentino Júniors, pelo que eu apurei, na questão do pagamento. Ontem eu trouxe, claro que o Merlo tinha antecipado toda a questão, e as partes já chegaram nos valores. E vamos trazer aqui até o Franco Figadio, que é um jornalista setorista do Argentino Júniors. Ele trouxe, e eu confirmei o seguinte, o Cruzeiro paga pelo empréstimo 400 mil dólares, isso dá aí 2 milhões de reais, empréstimo de um ano. E se quiser ficar com o jogador, o Cruzeiro terá que pagar 800 mil dólares, aí 4 milhões de reais. Então, uma operação toda, se ele ficar em definitivo, na casa de 6 milhões de reais para ter o zagueiro canhoto do Argentino Júniors, Lucas Vidalba, muito próximo, cada vez mais próximo de ser jogador do Cruzeiro. Claro que, dando o aceite nessa questão do pagamento, uma até informação que estava conversando com pessoas da Argentina, é que o clube lá, ele está preocupado porque vendeu recentemente o Fausto Vera para o Corinthians e tem problema na FIFA. Então, isso virou uma reclamação. O Corinthians deve ao clube argentino e, claro, aí eles mostraram preocupação. Vendemos um jogador aí para o Brasil e estamos aqui. Só que hoje, o Cruzeiro, nessa questão, é outro patamar. Então, está acertando tudo lá, dando esse aceite no pagamento, 400 mil dólares, o negócio será fechado, aí a documentação será trocada e assinada para que Lucas Vidalba venha para o Cruzeiro acertando isso. Aí, o Cruzeiro vai trabalhar na assinatura da papelada para oficializar esta contratação e vai seguir no mercado. Até o dia 7 de março, um jogador de beirada, centroavante, isso ainda não dá para descartar. O Cruzeiro pensa em mais um. Então, vamos ver. Até o dia 7 de março, repito, tem coisa para acontecer na toca da Raposa 2. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!